Fala pessoal, beleza? Eu sou o Nathan e vou ensinar hoje pra você como visualizar as suas curtidas do Instagram e também remover aquela curtida que você curtiu que não era pra ter curtido. Abra o aplicativo do Instagram em seu smartphone e venha até o seu perfil. Depois, clique sobre os três pontos no seu canto superior direito e venha até as suas configurações. Logo após, vamos acessar a nossa conta do Instagram e vir até a parte de publicações que você curtiu. Nela você pode visualizar tudo que você já curtiu em seu perfil do Instagram. Clique sobre aquela foto que você quer tirar a sua curtida e nessa próxima tela é só você remover a curtida dessa foto pra você que quer fazer esse procedimento. Essa foi mais uma dica no canal DHTutos e eu espero que você tenha gostado desse conteúdo no canal. E se você está chegando agora no canal, sinta-se bem-vindo e tem tutorial novo no canal todos os dias caso você ainda não saiba dessa informação. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê em um próximo conteúdo no canal. Meu forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo tutorial.